Fala pessoal, sabe o que vocês tem que fazer para evitar entrar água no seu motor? Entrar no óleo do motor, entrar no kart do motor, como alguns conhecem, ou passar água para o óleo. Sabe o que vocês tem que fazer e o que vocês tem que evitar de fazer para você não vir gastar um bom dinheiro no seu motor? Para você não vir gastar uns 10, 15 mil reais? Faça isso, que eu vou falar para vocês. Lembrando que se for novo, se inscreve. E se você quiser mais vídeos interessantes, vá na descrição, pelo menos aperte no botão. Para não ficar com dúvida, aperte no botão e veja o tema, veja o que tem para vocês. Tá certo? E se for pedir muito, se inscreve nesse canal que está na descrição aí. É um canal de jogos do meu filho. Entra lá, se inscreve, dá essa força no finalzinho do vídeo. Tá bom? Então, o seguinte é esse. O que você tem que fazer, primeiro, né? É o que tem que fazer e depois o que você deve evitar para o seu motor durar mais tempo, para não vir entrar água no cárter. Misturar com óleo. Primeiro, é isso. O que você tem que fazer? Colocar aditivo no seu motor. Colocar aditivo na água, né? Do seu motor, no reservatório. Colocar no radiador ou no reservatório. Por que você deve colocar aditivo? O aditivo, ele é bom para quê? Para conservar todo o seu radiador de água, conservar os mangotes de água, conservar o cilindro, as camisas, né? Ele vai conservar todo o cabeçote do motor, que o cabeçote ali é também cercado, é cheio de água. Conservar tudo ali. Vai conservar, vai evitar, no caso, furar as espoletas ou selos do motor. Porque o aditivo, ele é tipo um óleo, né? Ele lubrifica todo o sistema dentro do... Onde a água entrar, o aditivo está lá. Vai lubrificar todo o sistema. Então, ele vai conservar, vai cuidar bem das espoletas ou selos. Vai cuidar bem das camisas ou cilindros do motor. Vai cuidar bem. Vai cuidar bem do bloco também do motor, que alguns motores trabalham com água. O bloco nas canaletas de água ali. Todo bloco, no caso, trabalha com água, claro, né? Vai conservar tudo isso aí, né? Outra coisa, os mangotes, conexões, radiador de água. Tudo isso vai ser conservado. Se você colocar aditivo. Você pode falar, quando eu devo colocar aditivo no meu radiador de água? Quando eu devo fazer isso? Você deve fazer isso quando o seu motor for novo, de fábrica, claro. O mangotes de água estourou, né? Aí jogou aquele aditivo todinho fora. Coloque novamente aditivo com água. É bom. Vai conservar seu motor muitos anos, muito tempo. Outra coisa. Você está fazendo... Fez... O motor bateu, pronto. Bateu ou fundiu mesmo, né? O que acontece? Você manda para a retífica. E quando vier, você coloca aditivo no sistema. Coloca aditivo na água. Para o seu motor ficar todo conservado. Porque as peças são todas novas. Isso você deve fazer. Tá certo? Agora, o que você não deve fazer? Nunca faça isso. Senão você vai ter um prejuízo muito grande. Isso aí eu falo para os carros de passeio. Dos carros de passeio para cima. A gasolina, álcool, diesel, carreta, caminhão trocado, traçado. Não importa o motor. O tamanho do motor. Nunca faça isso. Se seu caminhão ou motor, seu carro, seu carro, né? Está um bom tempo, muito tempo sem usar aditivo, continue sem usar aditivo. Porque se você for com a intenção de conservar mais seu motor e tirar toda aquela água suja, lavar o bloco todo, aí você vai e coloca aditivo, não faça isso não. Não faça não. Se for um bom tempo, seis meses, mais de um ano, não faça isso não. Continue colocando água. Água mineral ou água desmineralizada, né? Desmineralizar, água mineral ou... Tem alguns que usam água de ar condicionado, né? Também, né? Tem uns que usam água de poço. Cada um usa a sua água, certo? Mas não coloque aditivo, não. Porque com um bom tempo você não usa aditivo. Já criou dentro do sistema ferrugem. Já criou ferrugem. Se você colocar aditivo, quando o aditivo entrar, ele vai sair limpando toda a galeria de água. Onde tiver água, esse aditivo vai entrar e vai arrancar todo o ferrugem. E por arrancar todo o ferrugem, ele vai primeiramente danificar o seu radiador de água. Quando danificar o seu radiador de água, vai começar a esquentar o seu motor. Esquentar muito. E através de esquentar muito, se você não prestar atenção, vai chegar a queimar junto ao meu cabeçote. A temperatura subir muito, queimar junto ao cabeçote. E se você não prestar atenção, vai colar cilindro, danificar o cilindro do motor. É, eu falo mesmo. Isso é muito complicado. Não coloque aditivo nesse ponto. Não importa. De carro de passeio, pra cima. Não coloque não. Né? Coloque água normal. Tá certo? Vocês viram agora, o aditivo vai fazer toda a limpeza no sistema do arrefecimento. Vai levar toda a sujeira pra dentro do radiador, pra comer do radiador. A água não vai circular. Vai esquentar. Vai começar a jogar água pra fora do reservatório ou do radiador. Vai começar a temperatura do motor subir muito. Se o motor for injeção eletrônica, o motor vai perder força. A rotação do motor vai ficar limitada. Né? Vai ficar limitada em... Não é nem a rotação, né? É a pressão do motor mesmo. O combustível, ele é limitado. Pra o motor não vir aquecer mais ainda. Ou seja, Tudo isso aí você deve ficar ciente. Quando colocar o aditivo e quando não colocar. Tá certo? Muito cuidado. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.